Em Governador Vladares, mas dessa vez na BR-259, uma carreta carregada com carvão tombou e atingiu outra carreta. Olha lá, esse trecho também eu vou te contar, viu? O acidente foi registrado neste domingo entre o Poço Açui e o Distrito de São Vítor. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carregamento de carvão foi encontrado espalhado em meia pista e no acostamento. Mais à frente ainda havia uma outra carreta com a lateral danificada, que é essa que aparece aí. O veículo com carvão seguia sentido Governador Vladares e ao fazer essa curva então a carreta travou, segundo disse o motorista, e ele perdeu o controle da direção e tombou. No sentido contrário, via então essa carreta carregada com quatro bobinas de aço. Olha que perigo. Bobina de aço galvanizado, né? E o condutor, ao perceber que seria atingido pela carreta com carvão, ele jogou então o veículo para a direita para evitar essa colisão frontal. Aí, saiu levando lá, os guard-reios, saiu levando, as defensas metais foram levadas, né? É, aí. Infelizmente, não pode ser evitada essa colisão, né? É o estrago. O condutor, ele contou que parou o veículo alguns metros à frente, né? Tirando da curva, né? Para evitar que ocorresse outros acidentes. O motorista da carreta com as bobinas, ele não se feriu. Já o condutor da carreta com carvão, ele reclamava de dores no ombro e no braço. Provavelmente para tentar, vai tentar fazer ali, segurar no volante, né? Foi socorrido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os bombeiros foram ao local para conter um vazamento de óleo na pista. E, claro, sinalizaram o local para garantir a segurança dos demais usuários da via. Tinha um grande fluxo aí, não é, o equipe? Grande fluxo de veículos nesse trecho aí, não é? Era feriado, né? A carreta de carvão, juntamente com a carreta, foram retiradas na manhã dessa segunda-feira. Gente, esse trecho aí, quem está acompanhando o Balão Geral, que já foi para São Vito, para Mantê, na região ali, sabe que esse trecho, ele é todo marcado. Constantemente está falando de um tombamento de caminhão, de carreta aí. E essa carga de carvão, né? Ela é uma carga bem estranha, né? Parece que ela é bem flexível. Vai, fica flutuando ali em cima do carro, né? É a gravidade, amigo. É a gravidade, né? A curva, se não for feita certinho, vai tombar mesmo. Vai tombar mesmo. Vai tombar mesmo.